Olá, tudo bem? Nosso desempenho depende da nossa autoimagem. Como é que nós podemos modificar essa autoimagem? Três mecanismos, muito simples. O primeiro é o diálogo interno. Você já percebeu que nós temos uma conversa dentro da nossa cabeça? O tempo todo falando com a gente? Essa que está perguntando que conversa. Exatamente essa. Olha o poder desse diálogo. Eu vou pegar uma tábua de 40 centímetros de largura, 20 metros de comprimento, vou colocar no chão, no solo. Vou convidar você para caminhar de uma extremidade para outra da tábua. Tem problema? Tem? Não. Eu vou pegar essa mesma tábua, vou colocá-la entre dois postes e vou convidar você para atravessar de um poste para outro. Fisicamente, você consegue, não consegue? Você andou na tábua quando ela estava no solo, ela tem o mesmo comprimento, a mesma largura. Mas por que você não anda? Porque na hora que você pisar na tábua lá em cima, vai ter um diálogo que vai entrar e dizer, ó, cuidado, você vai escorregar, cuidado, você vai cair, etc. E você não anda. Nós nunca deixamos de fazer coisas na nossa vida porque o nosso braço doeu, porque a nossa perna doeu. Nós deixamos de fazer coisas na vida quando entre o nosso ouvido esquerdo e o nosso ouvido direito aconteceu algo, houve uma conversa. Esse é o diálogo interno. Se você observar esse diálogo interno, ele é um reflexo da sua autoestima. Então, se você quiser modificar a sua autoestima, um dos modos é modificar esse diálogo interno. Essa é uma maneira. A outra maneira é o processo da visualização, que já discutimos anteriormente. É você visualizar. A neurociência mostra que uma visualização bem feita, o cérebro não sabe se você está imaginando ou se aquilo está realmente acontecendo. Então, uma visualização bem feita tem um impacto duradouro no seu cérebro. E terceiro, a nossa postura corporal. O modo como nós carregamos o corpo. Existe um conhecimento, que eu vou passar agora, que é você imaginar que tem um gancho vindo do céu que puxa a sua cabeça para cima, que estica o seu pescoço e que os seus ombros relaxam. Aí você fica numa postura tal que a energia flui com mais facilidade, melhora a sua saúde, melhora a sua autoestima. As pessoas deprimidas, em geral, são pessoas que olham para baixo, são pessoas cabisbaixas. Se você começar a andar olhando para o chão, no terceiro, quarto do dia você já está deprimido. Às vezes não leva nem isso. Então, olha que três coisas interessantes. A visualização, que é feita pela parte visual, o gancho, que é feito pela parte sinestésica e o diálogo interno, que é feito pela parte auditiva, quando eu junto essas três, eu posso modificar a minha autoestima. Modificando a minha autoestima, eu modifico o meu desempenho, tanto pessoal quanto profissional. A mensagem de hoje é esta. Estamos ficando por aqui. Até a próxima.